Adeus, oh casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o Flávio já morou. Adeus, meu bairro e encanto, dos teus mais lindos recantos, Sua saudade ficou, adeus, moraria, adeus, adeus da lição, Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção, As casas velhinhas, feitas de pedraria, vão pelo caminho, dizendo mais simples, Adeus, moraria, adeus. Adeus, tu trabalhas no destas, destes diárias em festas, e nos baixos, ou luais. Adeus, te ver as visões, ordem as noites de faras, guitarras e altrinas, Adeus, moraria, adeus, tradição, Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção, As casas velhinhas, feitas de pedraria, vão pelo caminho, dizendo mais simples, Adeus, moraria, adeus. As casas velhinhas, feitas de pedraria, vão pelo caminho, dizendo mais simples, Adeus, 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 moraria.